Foi a minha terceira tentativa, muito chateada, porque eu não queria ouvir o vamos CRC na minha frente. Na segunda, eu fiquei muito chateado, muito chateado mesmo, já tinha falado pra todo mundo, eu não vou mais fazer a prova do CRC, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu, as duas primeiras vezes que eu fiz, eu acreditava que tudo que eu tinha estudado na faculdade era o que eu fiz bem, ou que estava tudo muito fresco na minha cabeça ainda pra fazer. Tinha um plano de estudos, eu estudava uma coisa meio que bagunçada, vinha um vídeo, procurava um assunto específico, olhando, estudando o edital, e estudava aqueles conteúdos soltos. E aí as pessoas falaram assim, Alison, tenta de novo, vai dar certo, não desista. E aí foi, conversei muito com uma amiga minha, que ela também falou muito assim lá, Amanda. E aí a Amanda também fez a prova no trimestre passado, passou. E ela falou assim, vai pós-valdo, vai pós-valdo, o que passa? Desde então, foram três meses de muita dedicação, eu abdiquei muita coisa. E ao mesmo tempo que eu estava abdicando muita coisa, eu estava com aquele pensamento, é, vai vim, vai, eu vou colher outros pontos com isso. Eu falo do Ceará, falo do Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, e eu acertei 28 questões. Eu estava sozinho, e aí eu estava no Instagram, e aí atualizei. E na hora que atualizou, tinha pós-selhor, né? Cabareto oficial saiu, gente, o deputado. E aí eu disse, meu Deus, e agora? E aí eu baixei só a lista de aprovados, né? Eu não conseguia nem passar a ver contra a F, porque a pessoa estava localizando só o meu nome. Eu estava tão nervoso, eu estava indo, nome por nome, até me encontrar lá. E aí quando eu vi o Alves Madeira Leveira, assim, eu fui bater o número da inscrição, que eu falei, será realmente a minha inscrição. Aí eu chorei, porque é inevitável a emoção, mas só felicidade. Aí vai ligar para todo mundo, né? Liga para a gente, passei, consegui, já foi. Obrigado, eu quero agradecer de coração mesmo, toda a equipe do Ninja. Eu acredito plenamente que os passos que eu alcancei, o que eu alcancei hoje, foi muito graças à minha dedicação, mas também ao empenho de vocês, e dizer que eu estou extremamente realizado depois dessa aprovação, extremamente feliz. Coisas que eu estudei para a produção e sei que, eu tenho certeza, se eu vou fazer agora, eu consigo fazer, porque eu não fui só um decorebo, eu realmente aprendi a fazer as coisas. E eu fiquei muito, muito satisfeito e muito, muito contente.